Mãe tudo timão, tô chavão, tô chavão, né? Vou desplanar na visão, no peão de a pé Vivencia e extuação, tô firmão, né? Gavião no arrozante, louco é nóis, muita fé Dignidade é de primordial, se não tiver nem costa do lado Simplicidade é o X da questão, é no ambiente mais sofisticado Nós para tudo pela picadilha, no bolso abatido e não manda recado Mas é isso que cê vê frente a frente, sem ter desvio, sem ter atalho É que tem Rênica, Black na perna e sobrou no fumaça que nem Bob e Malho Tá vai na lovita, fica tranquila, felina, anoite cê não tem baile E você falou que eu tô chave, é que eu tô abrindo as passagens É que cê me viu na bió e agora pensa que é miragem vai Mãe tudo timão, tô chavão, tô chavão, né? Vou desplanar na visão, no peão de a pé Vivencia e extuação, tô firmão, né? Gavião no arrozante, louco é nóis, muita fé Mãe tudo timão, tô chavão, tô chavão, né? Vou desplanar na visão, no peão de a pé Vivencia e extuação, tô firmão, né? Gavião no arrozante, louco é nóis, muita fé Calma, parça, tá tranquilo, vou dar mais um trago Já vou passar o beck pra você fumar, pode fumar Bola mais um domingão, vou chapar Passa a bola, meu menino, raro e ronadinho E a minha fenômena, eu vou te buscar Manda um endereço que nem matai no de java Domingueira no peão, dia inteiro Na quebrada, só roubou no arrozante Aproveita a pandemia, quem não tá trampando Vamos pro baile funk, intestino rolando salseiro E a festa não tem hora pra acabar Vamos fazer com o governo não fecho Rápos, mena, criada, favela Já que a minha infância foi sofrida Passa o que eu passei, hoje eu faço a diferença Às vezes simples palavra escrita O dinheiro não compra suas evidências, não Não compra seu coração, não Não vende a sua dignidade Como diz o meu parceiro, raridade Joga maleta de um milhão Pra você ver quem é de verdade Vários vai mudar sua opinião Depois não tá com sentido da vida Desculpa, mas o papel não compra, não Não compra seu coração, não Não vende a sua dignidade Como diz o meu parceiro, raridade Joga maleta de um milhão Pra você ver quem é de verdade Vários vai mudar sua opinião Depois não tá com sentido da vida Desculpa, mas o papel não compra, não Eu vou te dar em desgenes Tudo te mal, tô chamam, tô chamam, né Eu te ا revenir na visão No peão de a pé Vivenciem a situação Tô firmando, né Cavião no ar, zanti-oca é nóis Muita fé Eu vou te dar em dueme' Tudo te mal, tô chamam, tô chamam, né Vou te estourar na visão No peão de a pé Vivenciem a situação Tô firmando, né Cavião no ar, zanti-oco é nóis Muita fé Olha só a pena, linda, ahamza face de verdade O difícil é perder Esse menor é do Pinote, quebra e dá um esporte da favela Lugar pra gozo, onde a morte encontra sorte Os menor impede a papai do céu um prato de comida Vim seu sonho ser trocado por um revólver Vim negue perder família por causa da cocaína Mas deixa o meu golpe de 700, esquece o ponteiro de giro no morrão Ou só nota de 200, de bolete, lado com a camisa do timão Escapamentos, a sombra, a meiota e chega um sonhador Espelho da pervetada, um MC, um jogador Foi no pique de milionário que as piranha se assanha Gamma na lacoste que eu importei da França Gamma na lala que a bandeirinha da Alemanha Gamma na lacoste Mato do timão, tô chavão, tô chavão, né? Outro espalhando a visão, no pião de a pé Vivenciei a situação, tô firmão, né? Tá fião no asante, roca nóis, muita fé Mato do timão, tô chavão, tô chavão, né? Vou explorando a visão, no pião de a pé Vivenciei a situação, tô firmão, né? Tá fião no asante, roca nóis, muita fé